Ex-Cat Lares, gente, se batiza nas águas e emociona todo o Brasil. Para quem chegou agora, gente, nós estamos falando da ex-influenciadora digital cearense Cat Lares, que voltou aí com o seu estereótipo anterior e agora se identifica como Carlos Emanuel. Carlos Emanuel, que depois de ter tido um encontro muito forte com Jesus, resolveu aí renunciar tudo por amor a Cristo. E compartilhou na rede social dele, gente, a transformação completa com todos os seus seguidores e muitas pessoas ficaram impressionadas. E já caminhando na fé há algum tempo, onde ele retomou, porque ele estava afastado dos caminhos do Senhor, no domingo, gente, dia 2 do mês 7, dia 2 de julho, Carlos Emanuel compartilhou ali momentos do seu batismo, que simboliza para nós cristãos um novo nascimento espiritual. E ele escreveu o seguinte em suas redes sociais. João 3, na verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humano. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. E por isso, não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. E aí, meus obras, qual a opinião de vocês diante dessa transformação que aconteceu aí na vida de Carlos Emanuel? Desejamos a ele força e coragem nessa nova caminhada, porque feliz, feliz de verdade, nós sabemos que ele está.